Fala galera do Besteiro All News, tudo beleza com vocês? Lembram que o João Dória foi no Flov e deu a calça apertada dele? O que é essa parada aí que tu trouxe pra nós? A calça justa. A calça justa? É, pra vocês aqui. Como que surgiu essa calça justa aí, esse apelido, mano? A pergunta é pro maluco, ele que começou a... Foi ele? Foi o Bolsonaro que inventou? A calça justa do João Dória e tal, calcinha justa e tal. Eu falei, é, mas aqui não tem cueca frouxa, viu, Bolsonaro? Ai, caralho. Eu trouxe até uma nova pra ninguém brigar, que é a mesma que eu uso. Tá aqui, ó. Se vocês quiserem ler o Ava. Vamos ler o Ava, a gente vai sortear pra membros. Deixa eu ver ela aí, né? Ela é justa mesmo? Cuidado, hein, com sortear membros. Pra ficar justo mesmo, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Caralho. Do Ricardo Almeida. Aí sim, hein? Tem que autografar, pô, em algum lugar aqui. O da Cunha foi no Flov e o Igor deu a calça apertada para ele. Confira. Então eu vou ser obrigado a te dar um presente da Cunha. Ei, caralho, puta, que pariu, fudeu. Ih, caralho. Vai dar um abraço? Ai, filha da puta, uma calça apertada. Ai, caralho. Caralho. De Ricardo Almeida. E tu acha que é só uma calça apertada? Caralho, velho. João Dória, que tá escrito. Porra, aqui, ó. Que filha da puta. Tá escrito o quê? Deixa eu ver o que tá escrito. Tem o João Dória aqui, irmão. Aqui, ó. Tá autografado pelo João Dória. Não vai vir para o Rio, mano. Eu vou tentar colocar ela ao longo do programa. Acho que coloca ela no banheiro, tá, filho? A senha é que não. Porque senão o amigo aí fica todo ele sabe. A senha é que não, meu filho. Eu acho que ele se sentiu inseguro. Vai que dá alguma coisa em mim, né? Esse negão. Pinta uma dúvida, né? Porra, quem gosta de negão é novinho, né? Não é novinho, não, velho. Gostou da cunha. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.